Nem sei fazer muito isso com você Mercenária, toma Mercenária, por conta do meu cartão black Mercenária, por conta do meu cartão black Gostou da picadilha dos moleque Mais de uma milha nesse olex Eu sei que ela prefere o pateque Na cobertura sobe-te de luxo Muitos dizem que hoje ando mais breque Na realidade ando mais chucu Acelerando a Lamborghini Eu te faço convite Pode vir sem roupa pra suíte Te proporciona chanel Ou até um vestido da Divente No fim da noite te levo pro céu Sei que é o seu melhor presente Desce do salto, te faço mulher Hoje eu te dou gut defend Pode reparar que onde nós passa nós chama atenção Passa da cara, acelera o forte tempo na vão É que o moleque é ruim, mexe com seu coração 18 que late no pescoço é o peso do cordão Pode reparar que onde nós passa nós chama atenção Passa da cara, acelera o forte tempo na vão É que o moleque é ruim, mexe com seu coração 18 que late no pescoço é o peso do cordão Esse é rara Peso por conta do meu cartão black Gostou da picadilha dos moleque Mais de uma milha nesse olex Eu sei que ela prefere o patec Na cobertura sobe-te de luxo Muitos dizem que hoje ando mais breque Na realidade ando mais chupro Acelerando a Lamborghini Urus Acelerando a Lamborghini Urus Acelerando a Lamborghini Urus Acelerando a Dzchet Acelerando a mãe Acelerando a mãe